Quero compartilhar uma dica no vídeo de hoje pra você que joga tênis de mesa e você se sente muito pressionado em jogar com jogadores que são mais fortes que você, né? Normalmente você quando tá treinando ali num clube ou quando vai pra campeonato, você quer pegar alguém do mesmo nível que você ou de um nível mais baixo pra você ter mais chances de poder ganhar, né? E galera, como é que eu lido com jogadores que são mais fortes do que eu no tênis de mesa? Primeiro fator, eu desencanei desse negócio de querer vencer, querer vencer, querer vencer. Eu acho que isso é muito tóxico, você ficar pensando apenas na vitória e não valorizar a sua jornada dentro do tênis de mesa, as coisas que você aprende, cada evolução, né? Óbvio que você focar na vitória e você querer a vitória é natural. Todo mundo que treina, todo mundo que joga um esporte quer vencer. Mas não torne as derrotas algo ruim a ponto de você desistir de buscar novas vitórias. Isso é uma coisa que eu queria deixar pra vocês aqui de todas as idades. Você ser focado, ser determinado e você ficar triste porque foi derrotado, triste momentaneamente ali, Cara, super comum. Na verdade, eu acho que isso acaba gerando mais força ainda pra você, mais lenha, né? Pra você queimar quando você começar a treinar de novo e você querer, de fato, buscar essa vitória em uma próxima oportunidade. Vira combustível mesmo. Você tem que fazer das suas derrotas combustíveis pra você poder utilizar em momentos que você estiver buscando a vitória, né? Mas o que eu queria falar pra vocês sobre você jogar com um atleta que é muito forte. Galera, eu vejo muito atleta de tênis de mesa que é super forte, conhece todos os movimentos, tem todas as técnicas extremamente apuradas. Sabe, o cara sabe jogar muito, o cara já treina muito. Mas o que esses atletas que já tem mais experiência, eles acabam fazendo quando vão pra um campeonato e vai pegar alguém que tem um nível menor? Esses atletas costumam tentar achar o erro do adversário e deixar você errar. Por quê? Porque se você, imagina assim, eu sou mais forte que você. Aí, beleza, você vem jogar. Em vez de eu tentar ficar fazendo ponto, ficar tentando fazer coisas mirabolantes, vamos com calma. É a experiência do jogo. Sabe, tem muito atleta de nível elevado que faz o outro jogador errar. Por quê? Porque às vezes o psicológico do outro jogador não tá bom. Às vezes o outro jogador errou dois backhand, já acha que o movimento dele não tá certo, já acha que ele não pode vencer aquela partida. Por quê? Porque teoricamente, no papel ou na opinião das outras pessoas, você tem um nível mais fraco e você toma isso como uma verdade. E vocês não podem deixar isso acontecer de maneira nenhuma. Quando você for enfrentar jogadores que é mais forte que você, tenta não errar. Tenta não transparecer que, pô, seu movimento não tá bom. Tenta dificultar a leitura do seu oponente sobre o seu jogo. Eu sempre tento fazer isso quando eu vou jogar com jogadores que jogam bem melhor do que eu. E assim, óbvio, às vezes você não vai conseguir vencer mesmo. Às vezes seu nível tá bem abaixo. Às vezes o outro cara tem mais expertise e consegue entrar melhor na partida. Mas o importante é você não se desmotivar porque você viu um adversário gigante. Um adversário que é muito forte, que todo mundo fala que ele é muito forte. Porque se você souber utilizar o controle do seu psicológico, junto com aquilo que você sabe, a técnica que você sabe de colocar a bola na mesa, de escolher bem a bola pra sair no ataque, olhar o ataque do seu adversário e tentar contra-atacar, você começa a aumentar as chances de você vencer. Ou pelo menos você fazer um jogo de igual pra igual. Isso é muito importante. Agora, se você mesmo começa a se diminuir, a distância fica muito grande. E esse cara aqui, que joga mais, ele vai perceber que você não tá conseguindo lidar com as suas próprias emoções, com aquilo que tá acontecendo com você dentro do jogo, dentro da mesa. E a distância começa a ficar longe. Aí daqui a pouco, só você tá errando. Você não tá dando nem a chance do jogo acontecer. Você já erra. Você saca, erra. Você vai cozinhar, você erra. Você vai sair de drive, você erra. Por quê? Porque psicologicamente, seu nível já caiu. Sendo que se você estivesse tranquilo, acreditando em você, e concentrado ali no jogo, e despreocupado com seus erros durante cada ponto, você ia estar mais perto. E aí esse cara aqui, se ele deslizar, achar que, cara, que ele não é tão bom assim, eu já vi muito isso acontecendo no tênis de mesa, cara que você falava, meu, o cara vai ganhar, o cara é o favorito. Aí esse cara aqui, ele começa a desconcentrar, sabe? Começa a arrumar um milhão de desculpas que a borracha não puxa, que a bolinha tá torta, que tá atrapalhando o ambiente. Um milhão de desculpas. E você, que tinha um nível teoricamente menor, começa a se aproximar. Até que, cara, se você estiver muito bem psicologicamente, tiver com movimentos mais encaixados ali, você passa. E aí você busca a vitória. Quantas finais eu já não vi assim? Sabe que eu tinha um favorito na final, mas favorito mesmo a longa distância, e quem não era favorito venceu? Garotadinha nova jogando com o pessoal mais velho, rapaziadinha nova vencendo partidas que você nem acredita. Então esse lado do mental, do psicológico, é importante demais, galera. Não é fácil, viu? Não é fácil você jogar com alguém que tem um nível abaixo de você, mas que tem esse controle emocional, que tem esse comportamento na mesa, que sabe se posicionar e fazer o jogo ponto a ponto, sabe? Jogada a jogada é muito interessante. É bem difícil pra quem tem um nível mais alto vencer. A gente vê isso até no cenário mundial várias vezes. A gente vê jogador que tá lá em cima no ranking mundial perdendo pra jogador que tá abaixo do 100 do mundo. Por quê? Porque tudo é questão de trabalho, de você entender o jogo, você entender o que tá acontecendo com você ali no momento da competição. E se você começa a aplicar isso em treinamentos que você tá fazendo, cara, quando chegar no campeonato vai ser muito natural pra você. Treina pensando no jogo, pessoal. Eu acho isso muito importante. Treina pensando no campeonato, em como seria se você estivesse no torneio. Pô, tá 10x10 no placar. Quais vão ser os saques que eu vou colocar agora? Que tipo de jogada eu vou tentar fazer? Isso é importantíssimo. Às vezes a bola pegou na rede, pô, não reclama. Pegou na quininha da mesa, não reclama. Eu sei que dói. Tem ponto que você fala, meu Deus, porque a bola foi pegada na quininha da mesa justo agora. Mas faz parte, faz parte do jogo. Então, você concentra na próxima jogada. Esquece um pouco do que aconteceu antes. A jogada que já aconteceu, já aconteceu. Você não consegue mudar. Você só vai poder mudar a jogada que vai vir pela frente. Beleza? Espero que faça sentido aí pra quem tá treinando tênis de mesa, competindo. Se você vê adversários que são mais fortes que você, não se sinta desanimado aí, porque você tem chance, sim, de vencer. Então, tem que tomar cuidado. Tanto com o adversário que é mais forte que você, quanto o adversário que é mais fraco que você, porque não tem muito tempo pra treinar ou tá começando agora. Então, é importante vocês terem essa noção. Se isso fez sentido pra você, se algo assim já aconteceu com você em algum torneio, você conseguiu vencer alguém que era mais forte que você, deixa um depoimento aí nos comentários. É muito legal pras pessoas que chegarem aqui nesse vídeo poderem se motivar, né? E é isso aí, galera. Continuem praticando tênis de mesa, jogando tênis de mesa. Vamos divulgar esse tênis de mesa pra todo o Brasil, fazer o nosso esporte crescer. O Brasil tá precisando muito de esporte, de interação. E o tênis de mesa é sensacional. É um esporte excelente. Dá pra jogar em qualquer lugar. Você não precisa ter um espaço muito grande. Cada pessoa pode jogar ali de maneira individual. Não tem contato físico. É um esporte de muita disciplina, muito respeito. Então, vamos tentar fazer o nosso tênis de mesa se expandir cada vez mais aí e conquistar um espaço grande aqui no cenário brasileiro dos esportes, tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado e até a próxima.